Lenga, lenga, Maria Mole só pra disfarçar Trabalho que é bom nenhum Não faz força nem pra soltar Pum Pum Lero, lero Blá, blá, blá Tira o dedo do nariz Melecada de chiclete Nunca raspa a perna com gilete Gilete Dengo, dengo, Maria Gosta só de namorar Derretida de paixão Lambuzada de sabão E o namorado dela é o rocambole Quando eles se beijam Os dois se engolem Fazendo assim Maria, 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 Maria Mole só pra disfarçar Trabalho que é bom nenhum Não faz força nem pra soltar Lero, lero, blá, blá, blá Tira o dedo do nariz Melecada de chiclete Nunca raspa a pena com gilete Gilete Dengo, dengo, Maria Gosta só de namorar Derretida de paixão Não mudada de estabão E o namorado dela é o rocambole Quando eles se vejam Os dois se engolem Fazendo assim Maria Mole Maria Mole Oh, Maria Mole Maria, Maria Mole Maria, Maria Mole Oh, Maria Mole Maria, Maria Mole Maria, Maria Mole Bateu 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 Bateu